Tá no jeito de olhar, tá no gosto do beijo, na expressão do sorriso, tá no meu paraíso, tá no doce desejo, tá no cheiro da flor, estampado na cara, tá na força do amor, na beleza da cor, tá pulsando e não para. Meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim, eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim. Meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim, eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim.